Bruno Camarão, daqui a pouco os times em campo, em oito minutos a bola vai rolar, Sporting Cristal e São Paulo, times que tem realidades diferentes, faturamentos diferentes, granas diferentes, mas tem altitude e tem um confronto internacional que pra esse momento do São Paulo é algo novo. O que você espera de Sporting Cristal e Tricolor? Tudo bem, Marcelo, grande noite a você e a todos que nos acompanham, espero um jogo difícil pro São Paulo, definitivamente, até porque o retrospecto do São Paulo como visitante na Libertadores da América, que é a menina dos olhos do torcedor Tricolor, tem apresentado dificuldades desde 2012 que São Paulo não vence fora do Morumbi, ponto final. Isso é muito significativo, muito importante pra você contextualizar o que será do desempenho de São Paulo jogando mais uma vez fora de casa, contra um adversário que é o atual campeão peruano, que é disparado o melhor time do futebol peruano, comandado pelo Mosqueira, que é um treinador muito bom, o time é bem organizado, bastante agressivo, oferece alguns espaços, mas tem algumas figuras muito interessantes. É verdade que perdeu o Emmanuel Herrera, atacante, né, que partiu pro futebol argentino, o grande artilheiro da última temporada, que deu o título da Liga Nacional, mas contratou muito bem o Marcos Riquelme, ex-jogador do Bolívar, que é um jogador acostumado também a esse tipo de confronto, um cara que vai dar muito trabalho ao sistema defensivo de São Paulo. Dois jogadores de beirada muito rápidos, olho e assim muita atenção, ocoroso, ponta muito rápido, líder de assistências do time na última temporada e o Martim Tavara, que é o grande construtor do time, meio campista canhoto, inteligente, ótimo na tomada de decisão e construção. Do lado de São Paulo, algumas mudanças, mas uma cara mantida. O Crespo vai fazer com que o time tente pressionar o adversário, marque em cima e seja agressivo, seja dominante a partir da manutenção de posse de bola. Se vai dar certo ou não vai dar, a gente vai saber quando a bola começar a rolar, mas a expectativa é de um ótimo jogo.